Vou gravar um vídeo aqui de uma maneira da RIPCUR É o seguinte, esse aqui é uma maneira da RIPCUR da aba normal curva, como vocês podem ver E ele é todo na cor preta, de tecido de moletom Ele tem apenas o símbolo da RIPCUR aqui, somente o símbolo refletivo Ele reflete conforme bate a luz, não dá pra vocês verem bem aqui que não tem uma luz aqui Tem uma lâmpada pra mim mostrar pra vocês, mas como você bate uma lâmpada, uma luz no símbolo Ele reflete, essas pessoas se conhecem como o famoso boné refletivo E tem uma etiqueta aqui, RIPCUR, etiquetinha E é um boné com tecido de moletom bem grosso, tem um tecido de licença de qualidade Aba normal curva, como vocês podem ver Esporte, bem esporte E boné com, inclusive com o fecho de regulagem de fitinha De fivela, né O famoso boné de fitinha É assim, inclusive tem uma etiquetinha aqui, ó Um tecido, de tecido Com símbolo da RIPCUR aqui, né Costurado aqui Ao lado do fecho de regulagem, certo? E é o seguinte, esse boné aqui é um boné especial Que inclusive Nessa parte interna vem escrito Flex Spandex Por que vem escrito Flex Spandex Aqui nas divisões dos gomos, né Vem escrito Flex Spandex Flex Spandex Porque ele tem um tecido de moletom Um pouco flexível Ele estica um pouquinho, tá Ele estica um pouquinho Esse tecido Tá E como eu falei, ó Não sei se dá pra vocês verem bem Esse símbolo da RIPCUR Ele acho que tá dando pra vocês verem aí Ele reflete um pouco Ele brilha, né Tem um brilho Ele é o famoso refletivo, né Então, meus amigos Eu estou gravando esse vídeo aqui Porque teve um amigo Que me pediu pra mim gravar, certo? E para os meus amigos Que estão inscritos aqui Os meus inscritos aqui no YouTube Aqui na internet Aqui no meu canal do YouTube Que gostam de vídeos de bonés Gostam de assistir vídeos de bonés Que tem boné Gosta de boné Usa boné Compra boné E também que vende boné Estou gravando esse vídeo aqui, certo? Mostrando esse boné, certo? Só que eu não vendo aqui na internet Eu já falei outras vezes Eu acabo, às vezes, esquecendo de falar Mas eu sempre tenho que falar Porque Caso a pessoa queira, né E venha perguntar Então, antes de você vier me perguntar Eu respondo aqui Eu não vendo aqui na internet, tá? Eu só vendo na rua Ao vivo e a cores em mãos De porta em porta E mais um detalhe é o seguinte Esse boné aqui É boné de luxo especial Que ele vem com forro especial Um tecido especial Na parte frontal interna É um tecido extra Um forro de um tecido de viscose Tecido frio Que ajuda e faz com que não deixe O suor sair para fora do tecido Aqui na parte externa do tecido Porque, às vezes, as pessoas Que transpiram muito Costuma sair um pouquinho de suor aqui Na parte externa do tecido E fica aquela mancha branca, certo? Então, tem muitos fabricantes Que estão gravando A maioria dos fabricantes Que estão fabricando Esses bonés de luxo Boné de primeira Que eles estão colocando Esses forros Então, esses aqui Em particular Eles estão colocando Esse forro também Esse tecido extra Na parte frontal interna Tem apenas uma etiqueta aqui, tá? Escrito em meio de Brasil E várias informações aqui Escrito que é 100% poliéster, tá? Somente uma etiqueta Então, é um boné de excelente qualidade Para quem ainda não conhece Esses bonés aqui Esporte Aba curva normal de moletom E não conhece Ainda não comprou Eu recomendo Caso você ainda veja Em alguma loja física Ou alguém que queira Vender para você pela internet Compre Compre que com certeza Você irá gostar Ficará perfeito na sua cabeça Um boné muito bonito Bem feito De excelente qualidade Então, eu recomendo Então, eu agradeço A vocês que estão Assistindo meus vídeos Se inscrevendo no meu canal Comentando e dando like Valeu, muito obrigado E fui! E aí Me zoals